Essa música é sendo tocada como um sambinha, um sambinha muito rapidinho, e os músicos adoram tocá-la. E uma noite eu me lembro, eu andava lá no Moderno Santo, que agora também acabaram com ela, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tô acabando com tudo. Então que maravilha que a gente tá só às seis horas de carro e uma de avião pra chegar aqui. E aqui tem tudo. Então eu sinto muito feliz aqui. Aí os meninos terminaram de tocar esse sambinha, eu vi um livro em cima do piano, levantei da mesa, fui lá, eu li o livro, trouxe o livro pra minha mesa, e fiquei prestando atenção na letra. Eu disse, gente, isso é uma parceria do Donato com o Paulo Sérgio Valle, irmão do Marcos Valle. Quando eu olhei essa letra, eu falei, um minuto, ela vai deixar de ser sambinha logo. Com essa letra eu tenho que dar um trato nela, diferente. E ela ficou assim, se chama, quem diz que sabe. Quem diz que sabe, quem tem de tudo da vida, que o amor não tem mais segredo, eu vou mudar. Eu fui brincar com quem me amou de verdade, agora tenho saudade, tarde demais. Se eu pudesse voltar de novo ao passado, botar você do meu lado, nem sei dizer. É, companheira, eu fui brincar do seu jeito, agora tenho o tempo inteiro pra chorar. Agora tenho o tempo inteiro pra chorar, pra chorar. E caseira, eu sei... Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Amém.